Tenho às vezes a vontade de ser novamente um menino E na hora do meu desespero gritar por você E pedir que me abrace e me leva de volta pra casa E me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo Aproveite o seu tempo, você ainda é o menino Apesar da distância e do tempo eu não posso esconder Tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura, quantas vezes me sinto perdido no meio da noite Com problemas e angústias que só gente grande aqui tem Me afagando os cabelos você certamente diria Amanhã de manhã você vai se sair muito bem Quando eu era criança Quando eu era criança podia dormir nos seus braços E ouvir tanta coisa bonita da sua afeição Nos momentos alegres sentado ao seu lado sorria E nas horas difíceis podia apertar sua mão Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história Lady Laura, me faça dormir Lady Laura Tenho às vezes a vontade de ser novamente um menino Muito embora você sempre achar que eu ainda sou Toda vez que te abraço e te beijo sem nada a dizer Você diz tudo o que eu preciso escutar de você Lady Laura, me leve pra casa Lady Laura, me conte uma história 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 Obrigado.